Olá pessoal, acabou de chegar esse carro aqui para mim, é uma Advento, e eu vou mostrar para você como que ela está, e depois eu vou te mostrar ela depois de limpo, para você ver como que ficou, tá bom? Vem comigo que eu vou te mostrar, eu vou fazer uma lavada nesse carro, vou inserar esse carro, voltar o brilho dele, olha, não sei se está, para você ver, e essas faixas todinha, eu vou passar tudo, é, revitalizador de plástico nessas faixas, e eu vou te mostrar, vem comigo! Olá pessoal, olha para você ver, olha a situação que esse carro está, olha a situação desse carro, eu vou lavar ele todinha, essas faixas, olha essas rodas, muda para você, tá? Olha para o rolo, olha a situação que ele está, olha o carpete desse carro, olha como que está, entendeu, entendeu, painel, olha para você ver, olha para você ver as faixas, eu vou hidratar essas faixas, olha para você ver, olha para você ver, olha para você ver, olha os encaixamentos de roda desse carro, as rodas, fica aí com essa dica aí, agora mesmo eu venho te mostrar como que ficou, olá pessoal, eu estou inserando esse carro com a cera da Catilac, eu estou inserando esse carro com a cera da Catilac, eu vou dar uma olhada para você ver, olha para você, muito, está fazendo, passou tudo de bolinha, tudo assim, olha, para que você possa ver, o carro inserado igual sim, esse carro aqui está com uns randadinhos, bem levezinhos, e eu vou acabar de inserar ele todinho, e bem acabado de mostrar ele todo inserado, olá pessoal, olha, eu voltei aqui agora, para te mostrar essa, essa advento, advento da Fit, você viu, ela estava no vídeo ali, mais atrás do vídeo, eu te mostrei lá, que ela estava com os parafocos muito brancos, agora eu vou te mostrar como que ela ficou, olha o clima que ela deu, com a cera da Catilac, hidrata aí, hidrata aí ela todinha por dentro, e limpei tudo, e eu vou te mostrar, tá bom, fica com essa dica aí, e para que você possa, a cada dia, a cada momento, estar junto com nós, vem comigo que eu vou te mostrar, olá pessoal, olha o brilho que ela deu, agora eu vou te mostrar, agora eu vou te mostrar, olha a lateral dessa, dessa adventura, é uma adventura, adventura, dá uma olhada para você ver, olha, olha as rodas, os pneus, e dá uma olhada para você ver nela todinha, olha, olha como que ela ficou, agora vem comigo que eu vou te mostrar, todos os detalhes, olha como que ela ficou, olha, olha, olha por dentro como que ela ficou, olha os tapetes dela, isso aqui, olha a dona dela, olha, você que está aí, vendo aí meu YouTube, dá uma olhada para você ver, o canal Sã Lava Jato, de seu carro, nós cuidamos, olha para você ver, você está vendo, olha a frente dela, olha ela todinha, fica com essa dica aí, Sã Lava Jato, de Sagrada,